Então isso faz parte do golpe. Uma prisão sem crime, não há prova de que Lula tenha sido beneficiado com o triplex como forma de propina. Prisão sem a presença do crime, um rito processual que não lhe garantiu todas as possibilidades de recursos. Então o Brasil vive um momento drástico da sua história. Drástico. Se a imprensa local noticia de maneira como se tudo estivesse no seu devido lugar, como se fosse normal um ex-presidente ser preso, ou extraordinário, dizendo que agora o Brasil a lei é para todos, que é a frase que eles têm gostado de usar, de utilizar, mas que lei é para todos? Uma lei para todos onde o presidente é pego em gravação, o senador é pego em gravação, onde o senador, dono de helicóptero, carregado de cocaína até hoje, ninguém sabe de quem pertence esse carregamento de droga, onde vários outros políticos são denunciados, são acusados. Que país é esse onde a lei é para todos? Não é o Brasil. Definitivamente não é o Brasil. Obrigado. Obrigado.